O meu patrão é verdadeiro e quer que eu faça carreira Onde tem a costaneira, o baixinho, o tabuleiro Onde tem o marmeleiro e a pedreira serrana, o manjico, a lumburana E eu já sou acostumado, eu quero boiabarrar O pé da cajarana me amarro, o boi do pé da cajarana Quero um vaqueiro gigante pra tanger minha boiada Seja cantando toada, seja tocando berrante Seja entrando na vazante, cruzando a água serrana E pelo bater da pestana, eu sei quem derra o bagado Eu quero o boi amarrado, o pé da cajarana me amarro O boi do pé da cajarana Sou raqueiro camponês, quem quiser que me explorem Que seja um touro melórico, zebu holandês Todos os dias do mês o campo não me engana Eu corro toda semana, nunca me sinto cansado Eu quero boi amarrado, o pé da cajarana me amarro O boi do pé da cajarana Cure a mastite da reis e se precisar de vacina Tem a vaca chianina e o touro pie é montês Existe o gado holandês que na raça giz se abana E assim de forma bacana, o girolando é cruzado Eu quero o boi amarrado, o pé da cajarana me amarro O boi do pé da cajarana Sem ter meia caroara, sem ter meia afitosa A vaquejada é formosa, o vaqueiro medacara Que toda corrida é rara e a nossa turma é humana E com a força soberana o mato sempre é fechado Eu quero o boi amarrado, o pé da cajarana me amarro O boi do pé da cajarana Canchinha especial, como a raça caracu E existe a raça zeburo de porte comercial Pra as bandas de Portugal tem a raça alentejana Mas daqui pra sua surana tem pasto com chão molhado E eu quero o boi amarrado, o pé da cajarana me amarro O boi do pé da cajarana Pode ser gi ou pé duro, como tem na minha guerra O vaqueiro não é guerra, nem vai correr no escuro Já que o galope é seguro, com rebanho se irmana Que o vaqueiro não profana, nem pode ser profanado Eu quero o boi amarrado, o pé da cajarana me amarro O boi do pé da cajarana Tem raça no Ceará com muitos tipos de leite Frisia fica nos estates, já sei lá do Canadá Tem a raça guzerá que é de origem indiana E o comprador que se engana, confunde o nome do gado Eu quero o boi amarrado, o pé da cajarana me amarro O boi do pé da cajarana Eu quero dizer agora, milha muito leite tem E em São Bento tem também safra que o povo adora Piauí, leite e vigora no sul que não nos engana Que a manada engalana, por lá está registrado Eu quero o boi amarrado, o pé da cajarana me amarro O boi do pé da cajarana Amém 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 Tchau, tchau.